Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Fortnite Onde estamos aqui no menu principal galera, eu queria mostrar algumas coisas para vocês Já desbloqueamos algumas missões, tem algumas missões, tem essa missão aqui galera Que isso daqui ajuda, se é uma missão ou defesa de escudo anti-tempestade de outro comandante No caso eu entraria na missão de outra pessoa, de outro player que está jogando, tá? E aqui temos os nossos heróis, né? Bônus de esquadrão e os defensores de missão Que são as pessoas que te ajudam na missão quando você estiver solo, você coloca eles para estar te ajudando Aqui galera, tem algumas missões, expedições que eu já mandei, um, para saquear baú Deixa eu ver aqui, tá aqui ó Criando missão de suplementos, retorna em 7 horas e 54 minutos O que acontece? Quando você manda um comandante ou até mesmo seja um personagem para ir fazer essa missão O que acontece? Ele volta daquele tempo, 7 horas e 54 minutos 7 horas reais galera, não é tipo 1 hora, 2 horas não, é 7 horas reais Então ele volta com alguns suprimentos, com algumas coisas Eu mandei pegar madeira, ele trouxe madeira, mais alguns itens Agora eu mandei para pegar suprimentos Então é bem legal isso daí, que você consegue item mesmo com o seu console desligado Isso aí eu achei bem bacana Aqui são os planos, né? No caso, aqui são as armas, né? São os novos itens que você acaba desbloqueando Lembrando que os itens roxos são épicos, né? E os itens azul são raros, né? E tem aqui também os verdes que são incomuns Que eu acho que é o mais fácil de estar achando E também os cinzas que são comuns, né? Que são os itens mais baixos Tanto arma branca, como arma de fogo, como armadilhas e assim por diante Proteção de patrulha e tal, tem de tudo Essas armadilhas aqui são aquelas armadilhas de colocar na parede, tá? Você coloca na parede e tem uma proteção quando os zumbis chegam perto Lembrando que o jogo não é tão simples assim, ó Aqui são todas as armas que eu tenho, tá? São as armas de longo alcance E tem essa arminha aqui Que, nossa, mano, falar pra você Muito da hora essa arma Só que ela tem um tempo de vida útil, né? Você acaba melhorando ela e tal, essas coisas Mas acaba tendo um tempo de vida útil Aqui são todos os heróis que eu desbloqueei Você vai desbloqueando cada vez mais Ó, esse daqui está em missão Ele tá indo ir atrás das recompensas lá dos suprimentos, né? E épico eu não tenho nenhum, cara Eu só tenho aqui, ó Incomum e raro, cara Eu não tenho nenhum épico aqui Eu tô querendo ver se eu acho algum épico aqui pra estar jogando Mas não acho, cara Deixa eu ver o que mais aqui Temos aqui, ó Todos os defensores, que são as pessoas que te ajudam Todos os sobreviventes São sobreviventes que você vai liberando também Ó, tem um épico aqui, cara Vai lá É, designe esse sobrevivente É um esquadrão para aumentar o poder do esquadrão Vamos lá, vamos ver aqui O que a gente consegue fazer Dá pra subir de nível ele, tá? Ele vai ficar de épico, assim por diante E é a mesma coisa Ele é um RPG, cara Muito bom E aqui são as habilidades da árvore, né? Aqui você vai subindo todos os levels Dá pra ir coletando aqui, ó Eu não tenho mais Eu acho que eu não tenho nada pra comprar ainda Deixa eu ver aqui como é que tá a situação Vamos ver aqui É, eu não tenho ainda pontos pra estar comprando Mas Espera aí que eu consiga, né? Então vamos lá, galera Vamos fazer algumas missões aqui Eu vou num mapa aqui Deixa eu ver Eu acho que eu vou aqui Eu vou aqui nessa missão Vou colocar jogar E vamos ver se a gente entra Eu acho que eu entrei na outra missão ali atrás, cara Eu acho que eu entrei lá naquela missão ali atrás Eu acho que é porque eu ainda não tenho os itens recomendados Porque dependendo do que Se você não tiver Essas missões que estão em vermelho aí embaixo aí Ela requer level 8, né? Eu sou level 6 ainda Mas vamos lá Vamos ver se a gente acha uma missão Achando a missão A gente já parte aí Já vamos fazer aí E os craft básicos do jogo, cara O jogo tá muito gostoso de estar jogando É um jogo que, na minha opinião Vale cada centavo gasto Aí, aí Entramos com a galerinha boa, cara Deixa eu ver aqui Detalhes da missão Vamos ver os detalhes da missão Minério de cobre e tal Ninja lutador Tá, beleza Deixa eu ver se eu consigo Eu vou lançar, galera Vou lançar, vou lançar Vou lançar Vou lançar e já vamos começar a missão Essa missão eu já fiz Já fiz ela Então, acho que deve ser assim Ele joga a gente nas missões Pra estar fazendo alguns itens Encontre o alvo Coloque a atras Fortifique o defensor Quer dizer, ali são as Demorou demais Demorou demais Opa, tamo aqui Tamo aqui Aí, o que nós vamos ter que fazer Olha lá Tem uns bagulhinho lá Pra gente pôr os Blu, 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 blu Aí, eu já vou pegar aqui, ó Cara Ixi Ô, louco, cara Já tem zumbi me atacando Aqui já, cara Ô, louco O cara ali parou Vocês viram? O cara ali não tá jogando, mano Caraca, velho O cara parou aqui Não tá jogando Qual é que é, mano? O cara... Vocês viram, né, galera? Olha lá Não posso fazer nada, fi Eu vou pegar esses negocinhos aqui Pra gente já depositar lá, galera Vamos lá Eu tô sem bala Nessa arma aqui, cara Eu preciso de bala, cara E bala a gente normalmente Acha sempre aqui, ó, galera Sempre... Ó Sempre aqui nessas Flarezinhas aqui, ó Deixa eu Habilitar aquele negócio, tá? Cadê os caras, velho? Só tô eu sozinho nessa missão? É isso? Vou pegar metal, cara Deixa eu ver Eu tenho metal? Tem bastante metal ali Aqui, galera Foi dica do inscrito Ele falou pra mim Olha, bate no azulzinho lá Que dá... Que dá damage Mais rápido, né? Olha, tem um... Tem um baguinho aqui, cara Ó, conseguimos armadilha, cara Eu tô escutando um barulhinho O que vocês tão ouvindo, galera? Deixa eu pegar bastante item aqui, cara Ó, só munição, hein? Cadê, mano, os caras? Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Só tá eu sozinho Lá, 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 lá Pegando metal Pegando metal Vamos lá Galera, e pra fazer as armadilhas Eu preciso de bastante Mas muito Muito Parafuso Então o parafuso Ele vai soltar aqui, ó Olha lá Soltou o parafuso O parafuso vai soltar aqui nos carros Então eu preciso destruir todos os carros aqui Eu tô sozinho, cara Na missão O outro abandonou também Então dá pra gente vasculhar bastante Eu vou mais vasculhar, galera Eu não vou Olha lá Procure alvo do Atlas Aí, consegui Eu tô precisando de bastante parafuso Então eu vou quebrar bastante carro, galera Ah, é Olha lá Tamo consegui bastante item, cara Depositei quantos? Depositei dois, né? Depositei dois Só falta mais um Procure o alvo do Atlas Cadê o alvo do Atlas? Vamos achar o alvo do Atlas E a tempestade tá vindo, cara Uh, show Tem mais algum Blue Blue ali, ó Tem mais um Blue 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 ali Eu chamo de Blue Blue Porque é um bagulho aqui, ó Quer ver, ó Olha lá Blue e Glow Opa Esse aqui é um bônus, cara Aê Cara, bichinho chato Vem cá, cara Cadê, cara? Olha lá Bati em um Olha que filha da mãe Vai, cara Ele joga É louco, cara Vai, vai Pega o cara, mano Caraca, velho Tá difícil pegar esse bichinho, hein Aê Show de bola, galera Isso aí você vai matando esses bichinhos Vai pegando recompensa, cara Pega muita recompensa, cara Isso aí ajuda bastante Onde que tá o bagulhinho pra pôr o Blue Blue lá? Vamos lá colocar de volta lá Tá aqui em cima, né Que a gente tinha visto aqui Tem mais um aqui, ó Acho que tá aqui Tá, tá bem aqui no canto Eu vou colocar mais um aqui O cara parou lá, cara Olha lá Beleza, galera Já colocamos lá os itens agora Vamos atrás dos itens que a gente precisa Ah, não consegui pular aqui Eu preciso aumentar esse pulo, galera Vocês sabem como é que faz pra aumentar, cara? Deixa eu pegar Pegar a picareta Que é mais fácil Ainda bem que a picareta nossa Não destrói, né, galera? Normalmente sempre tinha Esse problema dos jogos aí Quebrar a picareta, né? Mas vamos lá Vamos fazer as... Eu acho que eu vou agora atrás de fazer as missão Eu tô precisando bastante de metal aqui, cara Deixa eu ver Pior que a gente tá precisando daquele baú, cara Ah, tem uns bagulho aqui pra destruir, cara Também as missões de área, ó Olha lá Destruí oito gangorras De parque Cadê as gangorras? Tem mais gangorras por aqui? Não, não tem A gente tem que destruir as gangorras por aí, cara Esse é o problema de achar gangorras Cadê a gangorra isso aqui? Não, isso aqui é balança Vamos destruir tudo o parque, vai Vamos pegar tudo o parque aqui Quem sabe são coisas que a gente vai usar também, né? Olha lá Tá saindo parafuso, saindo bastante coisa Opa Tem coisa aqui pra tá saqueando Bala Isso mesmo, galera Ó, eu tô dando dica aí pra vocês aí Tem que saquear tudo, cara Vamos lá Eu tô com dois blue blue ali Dois blue glow Vixe, mano Vamos lá, vamos lá Aqui vem os geeks Só redshot, cara Nós trabalhamos com redshot, cara Deposite três gruglu para ativar o fortalecimento da equipe Cara, eu já tô com três aqui Olha a velocidade que estão, cara Olha a velocidade que estão, cara Ah, vamos pegar item agora Aê Aê Nossa, bomba, cara Só item que a gente toca Ah, mas pedra, cara Não queria Ah, tem alguém ali, ó Precisando de ajuda, cara Vamos lá Nossa, não consegui, cara Vamos lá Cê é louco, velho Ó a mamãezinha Mamãezinha zumbi Chega aí, tia Tchau Já era, feio Com nós é assim, mano Eu tinha ouvido alguém pedindo socorro aqui, cara É verdade? Não, não ouvi ninguém, cara Vamos lá Cadê o resto da equipe, cara? Só tá aí mais um, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar mais uns itens aqui Eu não tô vendo onde é que tá esse cara, mano Vocês estão ouvindo, galera? Eu tô ouvindo alguém pedindo socorro Mas não tô sabendo de onde que tá, cara Deixa eu ver onde é que tá aqui Vamos ver se a gente acha Ah, tá ali, ó Aqui, tiozão Vem aqui, aqui, aqui Acho que é aqui, é isso Ah, buscar, caralho Tem uma missão aí, galera Que é pra destruir televisão Então eu vou destruir televisão, cara Opa, tem um baúzinho aqui pra gente buscar Tem mais coisa aqui Opa, aí sim Mais uma televisão aqui Opa, vamos pegar mais itens aqui Opa, vamos pegar mais itens aqui Opa, onde será que tá o cara, velho? Eu tô ouvindo o barulho dele Vocês estão ouvindo aí? Opa, o cara tá falando assim Porque normalmente, galera Eu tô ouvindo o barulho aqui Eu não tô só vendo onde é que tá o cara, mano Mas eu tô ouvindo o barulho Descer lá embaixo Vamos ver onde é que acha o cara Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Um porão? Ah, o cara tá aqui, ó Ah, mano, você tá de brincadeira, mano O cara conseguiu salvar o cara Por isso que eu tava ouvindo um barulho Não sabia de onde, cara Vamos ver se tem alguma coisa aqui Fita adesiva Beleza, show de bola, galera Sai daí, tio Sai daí Quer pegar tudo meu craft agora, vagabundo? Vamos lá, vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos embora Trapipoco, tô preso Também olha o tanto de porta Que tem essa casa, mano Tô preso, cara Tô preso, me ajudem Não me ajuda nada, cara Eu vou pegar Vou detonar isso aqui, cara Beleza Deixa eu ver, galera Agora procura Tem, no caso, um baú do Atas Pra gente procurar, cara Então eu não sei se eu vou Conseguir achar Mas vamos lá, cara Deixa eu ver onde é que é Não tem nada marcando no mapa Lugarzinho azul aqui Que tá marcando Que eu foi Que eu ativei Eu ativei isso aqui? Ainda não Vou ativar Olha lá, olha lá Chega aí, mamãezinha É, filho Não dá nem nega, filho Com essa espada rara aqui A gente desloça tudo Teu Você escutou um sobrevivente Por perto Tenho um sobrevivente Aqui, cara Tem um sobrevivente Cara, tem um sobrevivente Aqui, eu não tô ouvindo, cara Caraca, velho Cadê o sobrevivente? Ó, tá aqui embaixo Não, não tá aqui embaixo, não, cara Cadê o sobrevivente, cara? Já quebrei minha TV, cara Só falta uns três TVs Deve tá aqui em cima, então O sobrevivente Ae, Joel Cadê o sobrevivente? Ah, cara Já era O cara já conseguiu Resgatar o sobrevivente lá Deixa eu ver aqui Beleza Ó, tomar uma televisão aqui, cara Ó lá, ó Falta mais Duas TVs Duas TVs pra gente comprar Pra gente cobrar Comprar, não Pra gente quebrar E conseguir o objetivo, galera Então Opa, contou a ação de equipe Ó, isso aí sim, cara Isso aí ajuda muito Ó lá, ganhamos XP Galera, essa missão Galera, essa missão como eu já havia feito Isso aqui eu só tô craftando mesmo Só tamo aqui curtindo, tá ligado? Então eu vou tá finalizando o vídeo Mas o jogo, galera, em si É... Tem os objetivos, né? Tem os objetivos diários Missões secundárias Missões pra... Paralelas Nossa Pra você tá fazendo Então quer dizer São muitas missões mesmo Então vale a pena Tá jogando o jogo O jogo, ele está em fase Desenvolvimento Mas ele tá no preço completo Por quê? Porque é um jogo Muito bom, cara Isso daí, na minha opinião Vale cada centavo Então já sabe, né? Like, favorito Se inscreveu no canal Team Metal Tamo junto É nóis Valeu, Metal Gamer E aí